Jogo e sua grana. Vamos embora falar de finanças pessoais. Diogo Gonçalves, que é especialista em finanças pessoais e também presidente da Itatiaia, está aqui com a gente como toda terça e toda quinta para falar de finanças pessoais. Diogo, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado, Júnior. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Doutor, você cuida bem do dinheiro ou não? Você tem essa preocupação? É? Cuido. Claro que cuida. Claro. Sério mesmo? Quem não cuida, não tem. Não é? Você se preocupa com isso, Fred? Como é que é? Muito sim. Você também tem essa preocupação, assim? É, sempre tive. Tanto empresarialmente, né? Quando eu fui dono da agência, eu sempre fui um cara muito pé no chão, muito regrado. Nunca fui de busca de investimentos. Só dava o passo do tamanho da minha perna. E, pessoalmente, assim também. A minha vida, eu só é bem regrado. Graças a Deus, já deu... Temos bons alunos aqui, então, Diogo. Já deu para a gente tomar um lugar. Hoje o negócio aqui está diferenciado, né? Hoje vai ser do nível dos nossos telespectadores e ouvintes. que, ultimamente, só tem mandado pergunta de como investir. Eu tenho 60, eu tenho 40, eu tenho 25. Não, eu estou impressionado com isso. Quando a gente começou a falar de finanças pessoais aqui na Itatiaia, era assim, né? Como é que é isso? O que é isso? Como é que é aquilo? Agora, tu já... Estou com 90 mil aqui. Como é que vai para outro? Isso aqui está bom? Isso aqui não está? Está legal demais. Está evoluindo. Estamos evoluindo. Júnior, eu sei que tem pergunta aí. Manda para o Diogo responder aí. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se o banco digital, ele é seguro igual os bancos convencionais? Diogo, essa pergunta, essa é antiga. É. E é boa. Tem certo receio, né? Tem certo receio. Deixa eu dizer assim, vamos lá. Para o seu dinheiro investido, qual que é a sua atenção? É se o seu dinheiro, por exemplo, em renda fixa, tem alguma segurança, alguma garantia. Então, a maioria dos bancos digitais, eles têm um fundo garantidor de crédito que garante até 250 mil reais por CPF em caso do banco vir a falir. Então, a primeira condicionante, a primeira premissa, ao meu ver, seria essa. Se eu estou fazendo um investimento aqui, que eu tenho alguma segurança, olha para o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que vai te dar essa segurança. Agora, veja bem, os bancos tradicionais, os grandes bancos, estão aqui há muitos anos, nos passam segurança porque eles já estão aqui há muito tempo. Os digitais são novos, mas perceba que até os bancos grandes já têm bancos digitais neles. Então, eles já criaram os bancos digitais, os bancões já criaram os bancos digitais. É um caminho sem volta. O banco digital, ele tem uma estrutura de custo muito mais baixa. Então, ele tende a ser mais vantajoso. Por quê? Porque ele custa menos, a despesa dele é menor. Então, ele passa para você, nos seus investimentos, ele te dá um rendimento maior e quando você precisa de dinheiro emprestado, custa menos. Outra coisa, banco digital que tem as ações negociadas na Bolsa de Valores, nos traz uma segurança enorme, porque eles são obrigados a apresentar os resultados, o balanço deles trimestralmente. Então, a gente tem acesso a muita informação, ou como acionista, investidor, ou simplesmente um, a gente chama de stakeholder, alguém que está interessado, alguém que tem a ver, tem relação com aquilo ali. Então, é muito seguro porque você tem acesso à informação daquele banco. Então, dos bancos digitais, os que têm mais segurança são aqueles que estão com as ações deles negociadas em Bolsa de Valores. Isso traz uma segurança enorme até pelo nível de fiscalização da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Diogo, dentro desse assunto que você está falando, o Ricardo mandou uma mensagem para a gente, ele sempre fala aí do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele fala assim, hoje em dia tem a possibilidade de um banco quebrar, como acontecia antigamente? Sempre tem, né? Sempre tem, né? O melhor, não custa nada... Tem o Fundo Garantidor, né? ...eu escolher o investimento que eu tenho esse Fundo Garantidor de Crédito. Os CDBs da maioria dos bancos têm. Mas, como eu disse, cinco bancões, os tradicionais, é muito difícil de falir. Os bancos digitais têm ações negociadas em Bolsa de Valores, tem um tanto de acionista. Você dá a informação o tempo todo, você é questionado sempre. Tem que ser transparente, né? É obrigado. Você tem acesso a todas as informações de balança, etc. É muito difícil que venha a falir. Pode acontecer. É. Posso perguntar? Pode, lógico. Por exemplo, a garantia é para 250 mil. Isso. Então, eu tenho um milhão para isso. Eu devo fazer quatro separados? Eu não faria, não. Mas, para ter a garantia... Para segurança, sim, né? Sim. Para ter a garantia, como é por CPF, por banco, sim. Ah, eu tenho um milhão, vou distribuir em quatro bancos aqui, os quatro assegurados pelo FGC, eu estou tranquilo. Agora, é assim, com o acesso à informação que a gente tem hoje, antes do banco falir, a gente vai descobrir... Esses bancos que eu estou falando, tanto os tradicionais, quanto os digitais, transparentes, que a gente sabe tudo, assim, a gente tem informação de tudo. A gente vai saber antes, assim. Porque um milhão rende mais do que 250 separados, seria isso, né? Muito mais, perfeito. Não, por que não fazer isso? Além da trabalheira, do controle, porque um milhão num banco, você é muito mais importante para o banco do que com 250 mil. Quanto mais dinheiro você tiver, maior o seu retorno. E, na verdade, quando a gente fala desses cinco bancos, né, Diogo? Se chegarem em maus lençóis, é porque aí a economia já está em maus lençóis há muito tempo. Também, vem um tanto de coisa. O cenário já está... É isso, também acho. A não ser uma aventura que alguém fizer, que, novamente, para esses bancos, eu acho que a gente está bem seguro. Vamos mandar mais uma pergunta, pode ser? Bora, claro. Manda aí, Júnior. Oi, boa tarde. Eu tenho 20 mil para me aplicar. Até o final do ano. O que ele me aconselha? 20 mil, Diogo? É, o pessoal aqui está bem. Eu estou falando. Aí está lá, tem o 20 mil. O que você me aconselha para fazer? Mas ele tem uma informação interessante. Não sei se você pegou o tempo. Peguei, peguei. Eu precisava de umas 5 respostas dele, mas diante de duas informações, dá para dar alguns exemplos para ele. Então, assim, tudo como referência é a taxa Selic e o seu primo, CDI, que hoje está ali navegando na casa de 11,25% ano. Então, assim, os juros estão muito altos ainda. O CDB, para até o final do ano, ele está muito bom. Se ele te pagar, por exemplo, 100% do CDI, até o final do ano, o justo está 11,25%, se cair muito até o final do ano, conforme projeções de economistas, deve cair para 9%. Ainda é um bom patamar para a inflação que tem reduzido. Agora, tem opções melhores? Tem LCI, LCA, você consegue, às vezes, prazos menores, de prazo de 6 meses, de 9 meses. Tem Tesouro Direto Selic, que vai pagar os 100% da Selic, mas vai te dar liquidez imediata. Então, a sua busca é por investimentos que rendam aí próximo de 100% do CDI ou da Selic, que são primos, como eu brinquei aqui, e que você possa resgatar até o final do ano. Essas opções que eu disse, em vários bancos você consegue elas. Posso perguntar? E a questão do imposto de renda, por exemplo? Sim. Ah, isso é bom, hein? Pois é. Então, vamos lá. Essa é a comparação certa a fazer, né? Um CDB tem imposto de renda. Ele começa o imposto de renda a 22,5%. Então, lembrando, o imposto sobre a renda, sobre o dinheiro que vai vir a mais, vai se pagar o imposto. É o que rendeu, então. É o que rendeu. Não o seu capital inicial. Tinha mil, rendeu para 1.100. É sobre o 100. 22,5 sobre o 100, se eu resgatar antes de seis meses. Depois de seis meses, cai para 20%. Depois de seis, cai para 17,5%. Depois de seis, cai para 15%. E aí fica. Ele sai de 22,5, 20, 17,5. São seis fases. Então, depois de dois anos, esses investimentos que têm imposto de renda, como o CDB, como alguns outros investimentos que têm imposto de renda, cobram dessa maneira. Ele disse, ó, eu vou ficar com dinheiro até o final do ano. Se tiver uma LCI, LCA, que é incentivada pelo governo, ou seja, ela é isenta de imposto de renda, como algumas debêntures também, que é quando a gente empresta dinheiro para uma empresa que está se endividando, esse tipo de empréstimo, de investimento, ele não tem imposto de renda. Aí você tem que saber o seguinte. Um rende, para fazer um exemplo fácil aqui, CDB está rendendo 100% de CDI. A LCI está rendendo 77,5% de CDI. Os dois estão a mesma coisa. Ah, não, Diogo, eu vou ficar mais de seis meses com dinheiro. Porque um é isento, o outro não é. Ah, vou ficar com mais de seis meses. Ah, então 22,5% aqui vai para 20%. Então, a LCI, para fazer sentido, tinha que ser acima de 80%. Diogo, só para, desculpa te interromper, mas, ó, vamos lá. Existe a poupança, o CDB, a gente fala que é uma poupança muito melhorada. Perfeito. Não é isso? Mas ela tem um impostozinho, o CDB tem um impostozinho. É, a poupança não. O LCI, LCA, é como se fosse um CDB, mas não tem esse imposto sobre a renda. É isso? Não é como se fosse CDB, porque CDB é uma dívida emitida pelo próprio banco. Aí meus colegas consultores franceses, pesquisadores franceses, vão me xingar. É, mas o povo é quase isso. Não interessa a letrinha que é. O importante é o rendimento. O importante é o rendimento, o importante é a segurança daquele rendimento. LCI, LCA é uma letra de crédito do mercado imobiliário. O A é do mercado de agronegócio. O CDB é uma dívida emitida pelo próprio banco. Então, independente de todas essas sopinhas de letra, né, sopa de letrinhas, e também, o mais importante, segurança, o prazo, né, a liquidez, quanto que eu posso resgatar. E se no final do dia, com o imposto ou sem, qual investimento é melhor? Porque às vezes a LCI, que vai ser isenta de imposto de renda, vai travar o seu dinheiro por um ano. Você não pode travar o dinheiro por um ano. Então, você vai recorrer ali ao CDB. Então, depende de cada situação, né? Depende, depende. Tem que estudar a casa da casa. É super amplo isso aí. O Marcos Antônio está comentando aqui, 20 mil é dinheiro? Ou se você soubesse... Claro. Oh, mas é muito dinheiro, hein? Eu vou com estatística rápida. Mais de 70% dos brasileiros tem dívida. Quem tem dívida tem 20 mil. Não. Então, quem tem 20 mil é minoria. Ah, bem demais, não tá? Ah, bem demais. Diogo, quem quiser continuar esse papo com você, pode ir lá no seu Instagram sempre, né? Por favor, Diogo e sua grana. Diogo sou eu e eu falo pra sua grana. Pode me seguir lá, mandar pergunta. Todo dia tem informação lá pra nossa educação financeira. Obrigado, gente. Arroba Diogo e sua grana. Segue lá o Diogo, tem sempre informação pra você cuidar bem do seu dinheiro. Obrigado, Diogo.